Oi gente, hoje eu vou falar sobre isso O meu dedo é um dote aqui É o que eu mais alimentava O que eu mais ensino Eu sei falar que eu sou do mundo Como eu disse Eu adoro a música Eu me tirei Eu me comprei a noite Por eu me arquear Na música Pra reprimir O que é isso? Eu falo que eu adoro Eu vou brincar dele Que ele seja muito feliz Que ele seja muito feliz Que ele seja muito feliz Mas que ele vai ficar um dia que a gente não imagina Então, tchau Tchau Tchau